Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindas a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar os atualizados para o mês de maio 2023 do meu neném Pietro, tá? Tudo isso que ele vai usar em maio e algumas coisas, tipo higiene, né? Essa parte de banho aqui, ele já estava usando e vai continuar, né? Nos atualizados dele para maio. Eu vou começar a mostrar as fraldas, tá? Para o uso do dia-a-dia, vou colocar em uso essa Baby Sack aqui, prêmio shortinhos, tamanho G com 28 fraldas, shortinhos. Eu achei ela uma forma meio pequena, então já vou colocar esse pacote em uso já. Vou colocar essa Bumis Pants, é Bumis Pants, né? Fralda calça, G com 30 fraldas para o dia-a-dia. Essa Hugs Supreme Care em fita, tamanho G, com 20 fraldas. E se não der esse tanto de fralda aqui, tem esse pacotão aqui, bem grandão, da Hugs Supreme Care em fita, G com 136 fraldas. Esse daqui vai render bastante, esse pacotão aqui, né? Tem 136 fraldas aqui. E sobrou dessa Hugs Roupinha aqui, ó. É a reformulada, né? Que fala que cobre mais o bumbum e tem essa lua aqui, ó. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5 fraldas dela, tá? São tamanho G. Sobraram 5 fraldas para o mês de maio. Essas fraldas aqui vai ser para o uso do dia-a-dia dele. Agora, para o uso noturno, né? Que é a noite, para dormir. Vai continuar em uso esse pacote aqui, ó. Esse pacote aqui que ele usou em abril, tá? Sobraram 13 fraldinhas, 13 fraldas. Essa aqui é Personal Baby Premium Protective. Tamanho G com 30 fraldas, sobraram 13. E esse aqui tá fechadinho, ó. Esse aqui tá novo. Tem 30 fraldas aqui, tá? Esse aqui é pacote novo, tá? Para o uso da noite. E se não der esses dois pacotes aqui para o uso noturno, aí eu coloco essa fralda aqui da Pampers Premium Care Pants, que é a fralda roupinha, né? G com 68 fraldas, tá? Agora eu vou mostrar as toalhas umedecidas que vai entrar para o mês de maio. Essa toalhinha aqui, umedecida, que vai ser a primeira vez que eu vou testar nele, ó. Da Levoe. Eu acho que ele é assim, tá? Essa toalha aqui, ela não contém proteína do leite, ó. Não tem álcool etílico, não tem parabenos, nem sulfatos. Mas eu vou ler a composição dela. Se quiser, eu faço resenha desse lencinho aqui, tá? Porque é novidade para mim também. Tem 48 unidades aqui. E me lembra muito o pacotinho do lenço umedecido da Fischer Plays. Acho que é por causa desse leãozinho aqui. E ele tem aloe vera, ó. Esse daqui, que eu gostei bastante desse lenço aqui do meu bebê ultra com 50 unidades. Vou colocar esse aqui do bebê limpinho com 140 unidades. E vou colocar esse daqui, né? Se precisar, eu coloco desse daqui, ó. Do meu bebê soft com 100 unidades, tá? Esse tanto de lenço tá bom, tá? O meu neném, ele tá com diarreia. Então, ele tá usando mais fraldas. E lencinho, gente, eu uso nele, mas eu tô dando mais é banho, né? Por causa da diarreia, então ele usa mais essa bonete. E esse pacotinho aqui tá em bolso de passeio do meu bebê Jiquiti, com 50 unidades. Ele usou um tanto aqui, sim, tá? Vai continuar em bolsa de passeio esse aqui. E se acabar, ele tem outro aqui, ó. Novinho, com 50 unidades. Pra bolsa de passeio, só. Agora, de pomada, ele está usando essa anistatina mais óxido de zinco. Que é de tratamento, né? De assadura. Só pra tratar. E como ele está com diarreia, né? Ele está usando bastante desse aqui, né? Tadinho. E... Se caso, assim, a assadura dele melhorar, sarar, né? Porque essa anistatina aqui é muito boa. Aí eu vou usar novamente essa aqui, ó. Da Baby Med, de 45 gramas. Que é uso diário, né? Agora, a parte de banho e pós-banho. Ele vai continuar usando esse daqui. Sabonete líquido da Granada de Glicerina. Tinha 500 ml aqui. Ele usou bastante, ó. Como eu falei pra vocês, ele está com diarreia. E usou mais sabonete, né? Tomou mais banho. E pós-banho, esse Cetapil, que é uma loção hidratante que a pediatra receitou pra ele. Tem 473 ml. E ele tem um pouco de dermatite atópica na pele. Que é uma pele um pouco mais sensível. Um pouco sensível e alérgica, né? Daí a pediatra receitou esse Cetapil. Pra passar depois de todos os banhos dele. E dar banho nele com granado. Se esse granado aqui não der, né? Esse tanto aqui. Pra maio. Eu tenho o refil dele. De 250 ml. Do granado de Glicerina. E coloco aqui dentro. É. Tem esse retinho aqui pra terminar da loção hidratante da mamãe bebê da Natura. E eu vou tentar terminar com ele. Pra daí dar uso só pro Cetapil. Shampoo, condicionador. Esse daqui, ó. Da mamãe bebê da Natura. Vai continuar nos atualizados dele. Tá? É porque o granado arde o olho. Daí eu passo o shampoo, condicionador da mamãe bebê na cabecinha dele. Agora de colônia. Gente, nem tem quase nada aqui. Só tem um dedinho aqui. E eu vou passar esse último restinho nele. Esse aqui é a loção da reloção. A colônia da mamãe bebê relaxante da Natura. Então. Pro uso do dia a dia. Vou colocar essa colônia aqui da Hugs. Esse tá suave. Só pro dia a dia. E esse restinho aqui eu vou colocar em bolsa de passeio. Pra usar pra bolsa de passeio. Pra sair. Pra ir pra igreja. Tá? Esse tanto aqui. E se acabar. Daí tem esse novo aqui lacradinho. Que ele ganhou da minha mãe. Tem 100ml também. É a colônia da mamãe bebê tradicional, né? Muito cheiroso. Gosto muito dessa fragrância. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui os cotonetes. Aqui tem um cotonete da Millie Love. Millie Love não. Millie Care. Só Millie Care. Eu passo no vidinho dele. Limpo o vidinho dele. Depois de todos os banhos. Com muito cuidadinho, né? Muito cuidado. Aqui tem repelente, né? Como a gente mora no sítio. E usa mais a repelente. Aí tem um restinho desse aqui do Off Baby. Que é para bebês a partir de 3 meses. Né? E acabando esse daqui. Tem esse novo aqui que tá fechadinho. Parte de fórmula. Deu uma desfocada aqui. Perdoem. É a parte de fórmula. Esse ninho fazia 1 aqui. De 1 a 3 anos. É uma fórmula de uma lata de 1,2 kg. Bem grandona. Ele tomou um tanto aqui. Mais ou menos assim, ó. E eu vou comprar outra lata já. Né? Porque só essa aqui não vai dar para o mês. E tem aqui um restinho desse mucilom. Para bebês a partir de 6 meses. É o de multissereais, ó. Tá mais ou menos aqui assim. Aí tem esse pacote aqui fechado. Do multissereais também. É um pacotão. De 1 kg. Mucilom. Ele mama só a fórmula, tá? Mas eu faço um mingauzinho para ele também. De mucilom. E ele gosta de comer um mingauzinho, né? Mas eu não exagero. Porque eu acho o mucilom meio doce. Então eu vou comprar mais uma lata dessa fórmula aqui. Do ninho fazia 1. Tá? Porque essa lata aqui. Só essa não vai dar para ele. E as vitaminas dele. Que ele toma diariamente, né? Todos os dias. O sulfato ferroso. Que é o ferro. O restinho dessa vitamina C aqui, né? Depois tem que abrir outra. E o restinho dessa vitamina AD aqui. Que também depois tem que abrir outra. Então, meninas. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho aqui embaixo. Para ter mais notificações de vídeos novos aqui. Comentem o que vocês acharam dos atualizados do meu neném para o mês de maio. Ou se vocês já usaram alguns produtinhos desse. Fraldas. Lentos umedecidos. Produtinho de higiene. Banho pós banho. Até a fórmula. O do ninho fazia 1. Ou o mucilom. Eu quero saber. Eu vou gostar de saber. Se vocês já usaram os produtinhos. E a opinião de vocês, tá? E é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.